Joguei o desafio das 15 vitórias com o Pitbull Fera e com o Rebola e... Imagina o que aconteceu, eu vou pro mundo de... Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera O seguinte, é o seguinte, calma, 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 calma Calma, é o seguinte, manos O que acontece é que sim, eu joguei o desafio das 15 vitórias com o Pitbull Fera E com o Rebola, e sim, a gente conseguiu fechar o desafio Na primeira tentativa, com a conta principal, tudo certinho Tranquilão, mas olha, foi absurdo A gente começou com duas derrotas Fez 4 barra 2 e depois não perdeu, ganhamos 11 seguidas Foi uma loucura E eu consegui gravar aí pra vocês a última partida Emocionante, que a gente tava perdendo feio E conseguimos uma virada muito louca, foi muito engraçado Então, fica de olho, cara, tá muito bacana Muito obrigado aí ao Pitbull e ao Rebola O canal deles tá aqui embaixo Então se liga só, dá uma olhada e dá risada Porque foi engraçado demais essa última partida Tamo junto e aproveite Ô Brunão, é pra direita, irmão, é pra direita Tá, eu vou direita É pro lado do parafuso O Brunão, o Brunão tem que ir no lado que nasce o parafuso E o Rebola no outro lado sozinho É, demorou Tá, beleza Bora É agora, hein Ai, cara Peraí, só te dar uma foto que pode ser a foto que deu o título Tô brincando Tirei, pronto Bora lá, então Cê é louco, moleque Partiu, boa sorte pra nós Aí, já achou um trio, hein, moleque Ixi, eita Bibi Eu não gosto muito não, mano Só Não, né Só me toma aqui, meu, com o parafuso Já Vem, vem, Rebola Já chega atirando o parafuso quando Já Isso Peguei um deles Ai, pegou eu Ai, molhou um pouquinho Aí sim, molhou pra nós É de boa, o time dele não é tão forte, né Vamos ter que Vamos ter que virar o jogo de novo Peguei um ali Boa A House usou super nada a ver Ah, ela poderia ter usado lá na frente, né Não peguei a torreta pra poder parar ela Ai, caraca, mano Segura, segura, segura Boa Tá Tá, porra Tem que pegar muito agora É, agora é nessa hora Peguei o Barley Ai, não peguei não, mano Precisa pegar o máximo possível agora A gente vai ter que levar nesse robô Mas Só gastar o guardaçú Que a gente leva Boa Boa Nice Será que a Bibi que eu acho que ela vai tentar jogar o super dela lá no copo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Ah, moleque Cê é louco Ó que f*** o bagulho Cê é louco, Pete Jogou demais também Jogou muito, né, Buley Cê é louco É, nóis, mano Cara, que contra-ataque, mano De 38 pra 100 Você garantiu sua vaga na próxima etapa do campeonato de Brawl Confira suas mensagens para saber mais Que isso Ô, me tamo, mano A gente começou Acho que tava 4-2, mano É, tava 4-2 Tem, amor Tem a noção disso? 4-2 pra 15-2 Ah, moleque Cê não tem noção que eu gravei essa partida Cê é louco, mano Eu gravei tudo, mano Eu vou pegar os replays depois pra fazer o videozinho Ah, moleque Boa Pois não tem pro Brawl, a estratégia é tudo Estratégia é tudo F*** mal, mano Valeu, Reboleiro Muito top, mano É, nóis, tamo junto, mano No pitch aí, no coach monstro E jogando muito É, o pitch foi Dona Cal A gente foi seguindo o GG Rapaziada, o link do canal do pitch do Rebola Tá aqui embaixo na descrição Eles nem sabiam o que eu tava gravando Mas gravei Tô gravando a calma É isso Eu gravei tudo Gravei tudo, mano Eu gravei tudo, mano Cê tá louco, mano Top demais Saiu o vídeo prontinho pra gente Já chegou mensagem aqui pra mim já, mano Cê tá louco Saiu o vídeo com emoção Saiu o vídeo com emoção Cê é louco Tem noção que a gente tava Tava 4x2, mano Cê tá louco Perdemos uma segunda no futebral, mano É, mesmo Ganhamos 11 em seguida, mano É, exatamente Ganhamos mais fácil Verdade Que doideira, mano Jogaram demais Valeu, rapaziada Tamo junto, mano Cê é isso aí Mais um Agora Na caixa veio a B Ah, mentira Nossa, mano Eu não ganhei Agora o rebola vai ter que abrir pra ver se acha também Então é isso, rapaziada Fica por aqui Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Abraço Falou É, mano Cê viu, né Foi uma doideira Mas deu bom E calma Porque agora a gente ainda não tá no mundial, né A gente tá no qualificatório Tá na segunda fase Vamos jogar a segunda fase E aí eu quero ver se o bicho vai pegar mesmo Então É isso, mano Os vídeos Lindo pra vocês aqui Muito feliz Esse vídeo muito feliz, né Claro E é claro Se você gostou Deixa aquele like Comenta aqui embaixo Batata Que eu vou saber que você viu até o final Beleza Então é isso, mano Tamo junto É nóis Um abraço Falou Fui Um abraço Vamos lá.